Boa, boa, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal Segredo do Babeiro. Mais uma vez estamos trouxendo um conteúdo insano pra vocês ainda. Conteúdo brabo, tá ligado? Hoje a gente vai reagir ao canal do Mano Concept TV. Concept Televisión, tá ligado, Tia, né? Bichão é das antigas, eu assisti o conteúdo dele também, cadê aí. Assisti o conteúdo dele nas antigas pra aprender a fazer freestyle, tá ligado? Freestyleizada, eu lembro. Infelizmente o Mano não posta tanto conteúdo igual antigamente, tá ligado? Mas, tá aí o canal dele e eu quis apresentar pra vocês, tá ligado? Então vamos lá, ó. O canal do Mano conta com 40.5 mil inscritos. E o último vídeo que ele postou faz pouco tempo, Tia, né? Pouco, quase. Três anos atrás aqui, ó. Três anos atrás. Mano, tem conteúdo de seis anos atrás, cara. Ele bicha manjava pra caralho seis anos atrás, tá ligado? Ó, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, seis anos, seis anos atrás. E o vídeo que a gente vai assistir dele aqui, mano, vai ser esse vídeo aqui, ó. Diego de Jogadaf, sei lá que porquê. Vamos ver. O bicho é brabão, mignon. Primeiro fazer uma linha curva. O bicho pega a maquininha aqui, que a maquininha depila tudo. Agora fazer uma linha reta. Agora puxar alguma coisa aqui mutilou, que esse daí é até o limite, ó. Eita, peste, bicho é zica minha, mano. Agora fazer aquela curvinha pra baixo. Ó, dá uma deixada mais arredondadinha, ó. Ó, dá uma agilizada na linha, tá ligado? Aumentando a linha, ó. Deixando mais retinha. Maquininha da miséria, parece que o bicho passou a navalha. Ó, agora puxou pra baixo. Travessou o moleque de um lado e da outro, China. O cabelo. Travessou? É. No quê? No cabelo, pô. Ele fez uma risquinha assim de um lado até o outro. Ah, risca? É. Fez a risquinha em cima, ó. E depois veio com uma no meio. Freestalizada braba, China. É um freestyle raiz? É um freestyle raiz. Agora o bicho vai fazer o efeito 3D, ó. Começa meio grosso, depois vai afinando. 3D há 3 anos atrás, né? É. Seis. Seis? Seis. Ó. Zero alta. Tirando todo o excesso, ó. Só na risquinha aqui, o bicho vai picar a de acabamento, ó. Vamos lá passar de riba pra baixo. Ó, tirando o excesso, ó. Dando uma leve disfarçada. Mano, dá hora que ele usa, tipo, só a maquininha pra fazer os degradê, tá ligado? Tipo, ele dificilmente usa pentes, mano. Mesma técnica que a gente usa hoje em dia aqui, ele já usava nas antigas. O bicho é brabo mesmo, hein? Ó, só zero alta. Colocou na zero alta aqui, ó. Só subindo, decolando. Desfaça a dérrimo. Virou de revés três. Ó lá, só zero. Zero, zero alta. Agora aqui o coloquei de um. Ó, tirando o excesso ali embaixo, ali. Marcando o pezinho. Maquininha chega a deixar branco, o Rude passa. Olha. Depila acho que não é só pro cabelo, não. A pele também, China. A primeira camada pelo menos vai, né? Primeira camada pelo menos vai. Chega a ficar branco, menino. Agora picou na zero, ó. Passando ali só no... O cabelo desse menor é da hora, mas depende do ângulo, tá ligado? Dependendo do ângulo que você olha, mano. Ele é muito arrepiado aí. Tipo, fica parecendo o cabelo tá sem disfarce, tá ligado? Cabelo liso, ok? Lisão. Pica o seu assim, China. Pica o seu assim. Se você abaixar muito, o degradê não mostra, né? Não mostra, né? Pica isso. Ó, deu aquela escovadona. Patino, Signature Line aqui, ó. Picou aqui, ó, a pomadinha. Navalinha pra riba agora, pra dar aquela finalizada. Tirando todo o excesso. Ah, sei lá, mano. Achei, tipo, que... Sinceramente, Pelo tempo, pela época, o bichão é brabão, tá ligado? Mas, hoje em dia, eu sei lá, eu achei o freestyle, tipo, meio fininho. É. É que muda, né? Muda, é. Mas, ó, 3Dzada aqui, ó, 6 anos atrás. E, ó, o degradê do bichão. O degradê não tem nada que falar, filho. O degradê do bicho fez tudo na zero e na zero alta. Brabíssimo, caralho. Tá ligado? Esse é o mano da Concept2V, China. Concept2V. É, China. Tem alguma fita, assim, que você aprendeu, China, das antigas, assim, com os manos das antigas, com os manos que falaram de fazer conteúdo? Tem, tem vários. Tem? Fotografia, principalmente. Muita gente da fotografia parou. Que você acompanhava, você aprendeu. Acompanhava, é. Pegava dicas de como iluminar a cena, de como... Vários tipos de luzes, é como fazer a colorização de uma imagem. O pessoal, eu ainda procuro hoje em dia e eles não voltaram ainda. É foda. Às vezes é uns caras bons que você fala, caralho, caralho. Os caras bons, hein? É profissional, muito profissional. É igual esse mano aqui, ó. Esse mano aqui, se a gente for parar pra ver, tá ligado? Os conteúdos dele. O conteúdo dele é muito brabo, caralho. Tá ligado? E tipo assim, ó, pela época, se ele tivesse continuado soltando conteúdo aqui na direta, era pra ser um dos maiores do mundo, tá ligado? É, pelo que você tá falando aí, seis anos, já fazia freestyle. É, cara aí. Eu lembro que teve um mano que veio aqui no Brasil, eu tive uma aula com um mano chamado Jesus Narvas. Aí ele catou e me passou uma visão de freestyle, que me passou muita visão de freestyle. E ele, tipo, a referência desse mano era esse cara aqui, ó. Esse Diego. Era ele. Era ele, tá ligado? Ele até me mostrou um pedaço desse vídeo que ele tinha salvo. Cê é louco, cara aí. O bichão é... Se tivesse continuado, ó, dá pra ser gigantão. Às vezes é isso, tá ligado? Não tem certo e errado nas escolhas que a gente faz. Mas, infelizmente, é nas suas escolhas que vai sendo desenhado o seu futuro, né? Às vezes, mano. Ele pode ter até outro canal. Diego, deixa eu ver. Diego Teborbio. Vamos procurar aqui pra ver se tem mesmo. Às vezes ele pode ter que ir do outro, ou sei lá, ó. Não, tem só a Concept TV. É, pra achar agora é difícil. Só a Concept TV. É, infelizmente, né, mano? O Mano Paulo de fazer conteúdo aí, mas, ó. Cês viram o conteúdo dele. Vou deixar o link pro canal dele aqui no primeiro link da descrição, tá ligado? É, se inscrever não vai adiantar que o bicho não lançar mais conteúdo. Mas dá pra aprender noção de coisas. Mas dá pra aprender coisa pra caralho com os vídeos antigos, tá ligado? Dá pra aprender coisa pra caramba. Então, corre lá. Se inscreve no canal. Se você também quiser assistir lá, corre lá, tá ligado? Assiste os vídeos dele lá. Vai aprender coisa pra caralho sobre freestyle. E é isso aí, rapaziada. Mano, se gostou do vídeo, chega de voadora no like pra ajudar nós a gostar mais possível de pessoas. Se inscreve no canal se não é inscrito. Acompanha eu e o China nas redes sociais. O meu águia na Black Red de China é arquivo controlado. Sempre o conteúdo é um insano. E é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E nos vemos no próximo vídeo. Certo?